Olá pessoal, meu nome é Marco Túlio Cavalcanti, eu sou médico urologista e andrologista e vamos falar nesse vídeo sobre disfunção erétil e distúrbio ejaculatório no paciente, no homem cadeirante, no homem que está com paraplegia, sofreu algum acidente ou a gente vai falar aqui das causas disso aí e é um vídeo super relevante, por quê? Eu vou te mostrar os dados aqui de quantos pacientes com esse problema tem nos Estados Unidos, aqui no Brasil a gente é muito pobre de dados, não tem muita informação, então eu vou mostrar para vocês o tamanho disso aí, a quantidade de homens que pode se beneficiar com essas informações que eu vou passar aqui, porque o homem que sofre um trauma raquimedular, que fica na cadeira de rodas, tem que depois voltar à vida o mais normal possível, as atividades todas e o sexo está incluso nisso aí, o sexo, a reprodução, ter filhos e vocês vão ver aqui que é uma informação super relevante, não tem, então eu fiz uma pesquisa no YouTube, não achei esse tema e realmente a gente tem que ter inclusão em tudo, né? A gente reclama das calçadas, de tudo, mas poxa, e a informação médica de qualidade para o homem que está precisando, então é um vídeo que eu fiz aqui que eu acho que vai ser bem relevante, bem importante, eu vou pedir para vocês curtirem, isso deixa relevante para o YouTube, encaminhar, compartilhar para alguém que você conheça, que possa se beneficiar com essa informação, é super importante, né? E deixe seus comentários se você gostou do vídeo, ou se tem alguma dúvida, né? com relação a essas informações, que nosso intuito é realmente ajudar um pouco o homem que sofreu uma lesão, ficou paraplégico e tem algumas sequelas e a gente está aqui para dar informações, para tentar ajudar e retomar o melhor possível da vida sexual, tá bom? Então é isso aí, vamos começar o vídeo com alguns dados. Primeiro, nos Estados Unidos, 17.730 casos novos por ano, né? Então, 17 mil homens que sofrem algum acidente e ficam na cadeira de rodas por ano, super relevante, 249 mil, de 249 mil a 363 mil homens estão, né? Em cadeira de rodas por lesão, raque medular, nos Estados Unidos, aqui no Brasil a gente não tem esse dado, tá? A estatística deles mostra que veículo, né? Acidente automobilístico foi 39% das causas, né? Queda, 31%, violência, 13%, esportes, 8%, cirurgias, procedimentos médicos, 4%. Então, essa distribuição é lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, eu acho que talvez a violência seja um pouco maior lá, a violência foi 13% só, aqui talvez mais, muito tiro, facada, então tudo isso que a gente pega aqui no consultório também, infelizmente, homem que foi vítima de violência e que está com insulção sexual, vem aqui visitar a gente pra gente poder ajudar. Você que não, às vezes, não pode vir por algum motivo, pode se beneficiar com essas informações, mas sempre procure um médico especialista, um andrologista, urologista, andrologista, pra te acompanhar, tá bom? E é isso, o Instituto sempre está aberto aí pra vocês. O status desse homem, geralmente, 50% era solteiro, tá? 32% casado, divorciado 9%, e 10 anos após o acidente, foi feita 9 entrevistas, e 84% dos homens mantiveram seu status. Então, 84% dos que eram casados, continuaram casados, os que eram solteiros, continuaram solteiros, o divorciado continuou aí também nesse status, tá bom? Então, é um dado, né? São dados que traçam o perfil, né? Geralmente são homens jovens, né? Então, ali de 25 a 45 anos, que estão nessa estatística, são homens que, realmente, a parte sexual também é muito importante. E aqui a gente vai, realmente, começar com a questão da disfunção erétil. Por que o homem com lesão na medula tem disfunção erétil? Vamos pensar que a nossa ereção, a gente tem três tipos de ereção. Ereção psicogênica, ereção reflexa e ereção noturna, que é quando uma fase do sono tem movimentos rápidos dos olhos, estimula algumas áreas cerebrais relacionadas à ereção, e essa mensagem é mandada para o pênis. Então, a gente vai tirar a ereção noturna disso aí, e vamos conversar só sobre ereção psicogênica, que é aquela ereção onde a gente vê algo que atrai, cheira, toca, realmente é a ereção fisiológica, aquela ereção que todo mundo quer ter forte, tá? Então, ereção psicogênica é isso. E ereção reflexa é aquela ereção que, se você ficar pegando no pênis, se você ficar manipulando o pênis, por reflexo ele vai ficar mais túrgido e mais ereto, tá? Então, o homem que não tem lesão, o homem que não sofreu nenhum trauma normal, ele tem as dois tipos de ereção quando vai ter relação sexual. Ele tem a ereção psicogênica, que está no nível da medula de T10 até L2, T10, T12, tá? E ele tem a ereção reflexa também, porque está ali realmente tendo a relação e estimulando o pênis, né? A parede da vagina ou a parede do ânus, ou a boca, ou a mão, está estimulando ali o pênis, né? Então, ele tem as duas ereções. Então, é uma soma da ereção psicogênica com a ereção reflexa. E isso dá, geralmente, é para dar no homem normal, uma ereção forte. O paciente que tem uma paraplegia, né? Que tem sofrido um acidente, ele vai ter uma dessas duas ereções. Por quê? Se a lesão foi alta, acima de T10, geralmente, ele só fica com a ereção reflexa. Embaixo da medula dele está normal, que é S2 a S4, que são a parte finalzinho da medula. Então, ele fica com a ereção reflexa. Ou seja, só vai ter ereção mais no tato, na manipulação, tá? Quando o paciente tem uma lesão na medula, mas mais para baixo, ele, geralmente, perde essa ereção reflexa, mas ele fica com a ereção psicogênica. Então, também, é um tipo de problema. Geralmente, esse paciente, por só ter uma dessas ereções, ele vai precisar de uma ajuda, né? E essa ajuda é isso que a gente vai falar. Como é que você trata? Tem pacientes, também, que a lesão é grande. A lesão afeta as duas coisas. E esse paciente, realmente, não vai ter ereção, nem reflexa, nem psicogênica, tá? Então, como é que vai ser o tratamento, né? O tratamento da disfunção erétil é parecido com o homem que não tem problema na medula. Tomar comprimidos. Sildenafila, tadalafila. A maioria dos homens com lesão rápido medular responde a sildenafila em doses mais altas, que é o Viagra, né? Então, pela experiência da gente aqui no Instituto, geralmente, eles tomam a sildenafila até de 100 miligramas. E isso, às vezes, dá efeito colateral, né? Fica com o rosto muito vermelho, fica com a dor de cabeça, alteração nos olhos, na visão. Pode ter alguns efeitos colaterais, né? O nariz fica muito entupido. Então, mas tem uma resposta satisfatória em grande parte desses homens. Quando isso não é suficiente, às vezes, ele coloca um anel peniano na base. Faz um exercício com bomba de vácuo e coloca um anel peniano para não perder a ereção. Porque, às vezes, eles conseguem até ter a ereção, mas não conseguem manter a ereção boa. Então, aí, coloca um anel peniano para travar o sangue ali dentro. Os homens que não funcionam nem com o comprimido e nem querem ficar colocando muito o anel, geralmente, migram para a injeção no pênis. Eu tenho vários vídeos sobre isso, sobre como aplicar a injeção. Tem uma canetinha nova, que até um vídeo que eu coloquei, sobre inovação no tratamento da disfunção erétil. Então, as injeções no pênis são muito eficazes. Então, 85% a 90% dos homens respondem muito bem a esse tratamento. Você tem uma rigidez, geralmente, ótima. Num tempo rápido, 5 minutinhos, 10 minutinhos, já vai ter aí essa resposta. Pois, muito bem. E tem homens que preferem a solução mais definitiva. E também, eu já coloquei diversas próteses em homens com lesão raquimedular. Então, homens que têm esse problema. E ou não funcionam com o comprimido, ou não querem aplicar a injeção, querem uma coisa mais definitiva. E aí, a gente tem os implantes de próteses peniana semirrígida ou inflável, que conseguem realmente uma solução definitiva para o tratamento da disfunção erétil. Cuidado que tem que ter é que homens com esse problema, geralmente, a região do pênis, do escroto, é mais contaminada. Fica sempre sentado, está mais propenso a fungo. Ali tem um pouco de urina que pode cair, porque as disfunções miccionais acontecem. Geralmente, o homem passa um cateterzinho para esvaziar a bexiga. Então, é uma área um pouco mais contaminada. Então, o ideal é sempre fazer com um time de alto volume que tenha protocolo rígido para evitar infecção e complicações na sua cirurgia, tá bom? Então, próteses peniana é um tratamento definitivo para o problema. Mas, muitos homens respondem ao remédio, respondem ao anel e também às injeções. O homem sente prazer, né? Isso é uma dúvida frequente também. O prazer, ele migra. Geralmente, não vai sentir nada no pênis, tá? Então, por quê? Não sente nada nas pernas, não sente nada abaixo, às vezes, do umbigo. Depende do nível da lesão. E o pênis, geralmente, está incluso nessa área, né? Então, não vai ter a sensibilidade do pênis. Mas, vai ter a intimidade, vai ter o beijo, vai ter o toque, vai ter a orelha, o pescoço, o mamilo. Então, isso tudo se gera um prazer, né? Você ter uma ereção suficiente pra dar prazer à parceria e isso te dá, realmente, uma satisfação, né? Uma realização. Então, o prazer muda. Mas, tem, né? Posição. Também, às vezes, tem uma restrição, claro, né? Não vai conseguir fazer todas as posições. Mas, tem até dispositivos, né? Em sex shops mais especializados que podem também ajudar, né? Algumas outras formas e adaptações que podem ser feitas para variação de posições sexuais, tá bom? Então, essa era outra coisa que a gente tinha que discutir, né? Uma coisa que eu separei aqui pra vocês é a parte de ejaculação e fertilidade. O homem com paraplégico, que tá na cadeira de roda, que tá cadeirante, geralmente tem problema com ejacular. Não ejacula normal. Por duas coisas. Porque, pra ejacular, você precisa ter uma fase, que é a fase de emissão. E essa fase tá lá em T10, T12, né? Isso é o nível medular. E a fase de expulsão, que tá ali entre S2 e S4, que é o nível sacral. Então, você não... Se uma dessas fases aqui vai tá prejudicada, né? Nas lesões completas. Tem as lesões incompletas, que aí, às vezes, a pessoa tem alguma ejaculação. Mas nas lesões completas, né? Geralmente, a ejaculação está comprometida. Porque uma dessas fases está alterada. Tá? Então, o paciente não consegue... A emissão, que o sêmen vá pra uretra posterior e não consegue expulsar o sêmen. Como é que ele faz? Tem a alternativa de umas massagens, que pode fazer de forma caseira mesmo. Tem vibradores especiais. Não é o vibrador que a mulher usa, não. São vibradores especiais que servem para... Você coloca ali na parte ventral, ali perto do freio do pênis. Isso ajuda a ter um reflexo e o paciente ejacular. E tem métodos de fazer, tipo, uma inseminação caseira e tal. O outro método é a eletroejaculação. Esse método, geralmente, é feito em clínica ou hospitais, onde vai um probe no reto e dá um choquinho na próstata. E aí, você colhe material, colhe o sêmen, tá? E faz a coisa mais artificial. Fora isso, a gente pode pegar espermatozoide direto, fazer uma punção direto no epidídimo, que é o chapeuzinho do testículo, ou até fazer uma microcirurgia e pegar espermatozoide do testículo desse homem. Então, o homem com a paraplegia pode, sim, ter filhos, tá? Tem que procurar ajuda especializada pra poder, realmente, concretizar esse sonho que muitos e muitos têm. E isso também é qualidade de vida importante. E a gente tem que, se tá com esse problema, você tem que, realmente, lutar pra poder atingir o máximo possível da sua plenitude. E, realmente, a relação sexual, a capacidade de fertilidade, de estar fértil. Então, são coisas que contribuem aí pra qualidade de vida, felicidade e tudo mais. Espero que essas informações tenham sido úteis pra você. Compartilhe o vídeo, salva, deixa o like, deixa os comentários. Tem muita coisa pra falar sobre disfunção sexual e ejaculação em pacientes paraplégicos, cadeirantes, mas com lesão neurológica, na medula. Mas isso é só um pouquinho do que a gente pode fazer aqui no Instituto. E quem não tem acesso, com essas informações, busque um especialista, um urologista, um andrologista, pra te ajudar. Tá bom? Um abraço, até os próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.